Salve, galera! Beleza? Hauke Game Rage estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Walltech! Mas estou aqui de novo com a nossa galera aqui. E aí, galera? E aí? E aí, galera? Hoje vamos começar aqui então pelo Boss Macaco nível 1, né? Que é o Boss Gamma. Na sequência vai ter o Boss nível 2. É o... Oh, meu! É o Beta. É o Beta, desculpa. É o... O Boss Beta e depois vai ter o Boss Alpha, tá, galera? Vai ser no canal da Gabi. Então, galera, bora lá então fazer esse Boss. Todo mundo preparado? É Tio. Bem Tio já aqui. Tá, a gente já tá aqui as paradinhas. Alguém não pegou a roupa, né? Ah, eu não peguei. Então se desce, cara. Se não morrer, ele criou. Morrer, rapaz. O CX imprintado por você já tá no esquema aí, já tá com o seu nome de vocês. Aham. Tudo certo. Beleza então. Oh... Pode ir? Oh, vai. O caminho tá ok. Foi. Aí, galera, vou ficar de novo no Tyrannus. E vou puxar o Boss. Ih, eu tô aqui. Tem um Rex nosso que ficou de fora. Ficou? A perninha dele tá muito fora. Não. Uma das perninhas. É, esse Boss aqui. É tranquilo. Não, mas acho que isso pega o meio do corpo ali já. Uhum. Não tem um Jota. Não tem um Jota. Alguém vai lá pro fundo dar um Jota ali. Eu tirei meu comando Jota. Alguém dá um Jota lá no fundo. Consegue? E a perninha da Jota? O Thiago vai. Esse aqui é o esquema, galera. O Thiago foi ali no fundo e deu um Jota pra todos os Rex ir lá pro fundo. Ele não cai aqui não no fundão? Não, não cai. Aqui no canto, ó, vou mostrar pra vocês, galera. Tem uma barreira aqui. Opa. Vai ter uma barreira. Parece que ainda tem, né? Tem ainda aqui. Tá vendo essa barreira, galera? Então os Rex não conseguem cair por aqui. Se vocês brigarem com o macaco aqui ou um pouco mais pra frente, ó, a barreira já vai acabar. Deixa eu ver. Não desse lado não. Mas aqui ó, aqui não tem barreira não. Se algum bicho cair ali já é. Então não é bom brigar por aqui. É bom brigar sempre lá pro fundo e tentar puxar o Rex. A maioria das pessoas que se enterram nesse poço é justamente por... O Rex lá, parece que você cai muito ganhado. Exatamente, ó. Já ficou bravo comigo. Então vou pegar aqui, ó. Vim um pouco pelo canto. Ele vem seguindo. Se ele cai ali, ele morre já? Ah, tá. Então beleza, galera. Agora é o seguinte. Os bichos vão ficar... Passivos? São passivos? São passivos. Ele vai atacar, mas a gente vai esperar ele vir o mais perto possível daqui. E se não... Pode ser que os nossos Rex ainda caiam lá. Pronto, agora a gente já pode atacar. Eu poderia ter buffado já. Eu poderia ter buffado antes, tá? Eu errei nessa parte. Quanto mais cedo você já começar a buffar os Rex, melhor. Só que o macaco nível é bem fácil, como vocês podem ver. Vai ser bem tranquilo aqui, né? Os bichos vão, né? Assim, é. Os Rex tem que estar imprintados, né? Porque sem imprint... Ficou um tempo já parado lá. Então pegaram um bom XP já. Olha a vida do bicho como cai, galera. Olha, estão tudo buffado já. Então ganhando 30% aí de bônus de dano. Agora é só esperar aí e abraçar. Correr pro abraço, né, galera? Vamos lá! Fizemos aí já o macaco nível 1. Acho que esse vídeo vai ficar bem curto, né? Porque o bicho é de papel. Como vocês podem ver. Alguém, veja onde estão os elementos ali. Rex, 200. É, no Rex. 2,007. Pode ser esse aqui, ó. É um Full. É um Full. Todos se chamam Full. 90% de Rex se chamam Full. 2,007 nível? Sim. Achei esse Rex. Eu achei um 2,007 ali. Será que eu abri o do lado? Pra querer. É onde vai estar o nosso elemento, né, galera? Vou mostrar pra vocês aqui. Não, não é possível. Cadê o elemento? Será que foi mesmo o 2,007? Ou vocês viram o nome dele numa caquinha? Não, não. Tava o nome do boss mesmo, o Grenda? Aham. Tô achando. Só achei um Rex, 60,007. Não, não esperava, né? Caco, quando o nome foi. É. Ah, se o nome foi, eu acho. Eita, galera. Eita. Meu Deus. Quem empugou levanta a mão e dá um grito. Meu Deus. Tá, consegui sair aqui. Então é isso aí, galera. Esse foi o primeiro boss aqui. O Gama. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por todos aí que participaram. Valeu, galera. Valeu. É isso aí, galera, então. Lembra de compartilhar aí, deixar o like, se inscrever no canal. Passar no canal também aí da Gabi, que tá fazendo aqui a série conosco. É isso aí, então. Valeu. Falou. Fui.